Eita, ó, hoje de manhã, eu tomei um café com uma pessoa, foi no Raspa de Taço, que é, tava aniversariando, tava aí, é fã do programa, fã da renda, escuta a gente todo dia na rádio de manhã, e eu disse, rapaz, a gente vai ter que tomar esse café. Bonitão também foi, vamos lá, mostra aí como foi. Chama o Bonitão, tô chegando em táxi aqui hoje na Raspa do Taço, né, porque hoje tem um café da manhã especial, Rejane é uma telespectadora nossa, da TV e do rádio, que admira o trabalho de Samuca, de Diego Lima, de Vinícius, de Bruno, de toda a equipe, e todo ano é tradicional a gente fazer um café da manhã com ela, e todo ano é aqui, na Raspa do Taço, deixa eu ver aqui, ó, a Samuca já está linda, que eu vou chegar lá pra ver o que é que tá com ela ali, ó, tem o que Diego Lima, né, vou tentar daqui a pouquinho com essa coelha aqui, ó, Samuca, deixa eu arrumar o dia aí, o nosso café da manhã com a Rejane é tradicional, né? Rejane aqui tá aniversariando, chamou a gente pra tomar um café, chamou a gente pra tomar um café, cadê Bonitão, vem cá, senta aqui, vem cá, senta, fica aqui Bonitão comigo. É, e a Rejane chamou pra tomar um café, ela é fã, ela é fã do trabalho, fã da gente, fã de Bonitão, da TV Arapã, da rádio, né, Rejane? Exatamente, e sou fã. Tá aniversariando hoje e vem oferecer um café aqui. Exatamente, foi no dia primeiro, mas eu tô oferecendo hoje, né, meu amor? Porque já sai na televisão a foto no dia primeiro de dezembro, e hoje é a comemoração do Comes e Beb. E aí, Negão, pronto aí pra esse café da manhã? Prontinho, prontinho, prestigiar nosso ouvinte na rádio, né, o segundo ano consecutivo, aniversário de Rejane, e a gente vem com muita alegria. E ela desse carinho por todos nós, né? Exatamente, há muito tempo. Que maravilha, Diego Lima, o companheiro de São Buga Duarte, já tá comendo com os cozinhos aqui, vem sempre aqui na Aspa do Taxa. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Então é cliente fiel. Fiel, é. Como é o senhor? Reginaldo Nobre. Eita, comendo uma galinha zega, mas só comendo uma galinha zega também, enfim. Vem sempre, vem a Aspa do Taxa também? Sempre. Aqui é boa, né? É muito boa, o café da manhã, o almoço. Teu nome? Grazi. Valeu, Grazi. Tudo bem, queridão? É isso, você veio de Catar. Catar. Foi? Muito boa a comida aqui, muito boa. Tem que experimentar a comida caseira da Aspa do Taxa. Raspa do Taxa, muito boa. Valeu, teu nome? Lander. Valeu, Lander. Isso. Eu vou aqui na cozinha. Oh, o que você faz na cozinha? Eu venho aqui, na cozinha aqui. Bora. Deixa eu ver aqui, ver o que tem aqui. Dá licença, passa aqui. Passa aqui, filho, hein? Vem, Dimar. Entra aqui. Bora, bota uma touca. Paga uma touca aqui pra Sambuca, hein? Isso. Tem especial não, vem, bora. Vai com a Jona aqui, ó. Jona, tudo bem, querido? Beleito, bom dia, tudo bem? A Aspa do Taxa está aprovada, né? Estamos aqui fazendo um serviço maravilhoso pra Jona Pessoa e pra Jaguaribe, que tem a rabada do Jonas. Rabada da Raspa do Taxa, né? E o Bonitão vem comer aqui. É, é a melhor rabada da cidade. Com certeza, pode vir. Olha quem já tá ali, o novo cozinheiro, ó. Tá sem dinheiro pra pagar a conta. Ele aí pra sair comida. Toma, vai. Me dê uma touca também, minha filha. Me dê. Se não, não vai lascar tudo aqui. O novo cozinheiro tá ali. Entra, entra lá, entra lá, hein, Dimar. Vai, Dimar. Isso. Tá ali, ó. Mexendo. Eu vou, eu vou, eu vou. Deixa eu botar a touca aqui. Isso, me dê a touca, meu filho. Essa é a gerente, essa é a gerente. Tudo bem, querido? Vem cá, Bonitão. Tu vem fazer o que aqui? Eu vim comer. Vem cá, Gerente, vem cá. E aí, o Bonitão sabe cozinhar? Sabe, Bonitão. Ele cozinhou alguma coisa aqui? Aqui ainda não. Aí, vem cá. E aí, tudo bem, tudo bem? Tô bom, tudo bom, seu bocado. Lavando as vasilhas. Lavando as vasilhas pra ficar tudo limpinho. Quem fez essa verdurinha aqui, foi você? Foi. Foi. Bonitão, segura aqui, Bonitão. Vai. Eu vou mexer a carne. Vai mexer a carne. Ok, irmão. Mexer a carne, hein. E é com o Sambuca mexendo a carne, hein. Quem tá preparando a carne do nosso café da manhã e do almoço, que a gente vai encerrando essa... Aqui, aqui é em Jona, em Raspa de Tacho. Raspa de Tacho. Aqui. Na Vasco da Gama. O Bonitão cortou a carne, as mulheres lavaram a carne e eu tô cozinhando. E você tá cozinhando? Não tá aqui. Vou ver se você sabe fazer. Raspa de Tacho fica aqui em Jaguaribe. É, na Vasco da Gama. Na esquina, na Vasco da Gama. Olha pra cá, olha. Olha a panela, carne de primeira qualidade. Chama! Chama! Vai! Vamos comer, vamos comer. Bora. Bacana, rapaz. Abraçar a região, que foi aniversariante. Pessoal do Raspa de Tacho, tudo de jeito bacana, não é? Isso é legal. É ali na esquina, na esquina mesmo de Jaguaribe ali. Quase enfrenta o posto de combustível. É muito perto, viu?